Desacreditou, ladrão, essa foi a pior coisa que cê fez na sua vida Cuidado com quem você desverece, pois é o teste onde se conhece quem corre certo na subida Para que tá feio, de onde veio eu nunca fui Cês querem pagar de quebra, não é que é vaso ruim Rompendo várias regras na revolta que só flui Piso fofo nessas merda, vê se o cash nós possui Noroeste side, tv site, conectividade, tamo pronto para o fight Vai, vai É noite, Jack, eu quero ver geral, eu quero, quero ver Salve, salve aldeia, boa panoide Assim, 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 assim É só os índios mais pesados da tribo que incende e isso é batalha Isso é batalha É só os índios mais pesados da tribo que incende e isso é batalha 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 da aldeia é verdadeiro Dá um tempo na rima que é cabreira Hoje o seu corpo vai parar com os caminhoneira Arrastado de um para-choque servindo como radeira Então cê sabe mesmo que aqui você vai passar mau veneno é pequeno e imprevisível Hoje com tanto grito da plateia vai te faltar ideia que vai vir da plateia que é o combustível Então cê tá ligado mesmo e eu vou ser breve Sua citação tá grave, seu cérebro tá de greve Então cê sabe mesmo aqui porque independentemente tá com febre pra poder fazer um free Então eu falo em febre tudo bem aqui que tortura Porque tá em febre porque aumentou a temperatura Aê Vigione o barulho familiar Aê Aê Eu saio daqui, vou tostar minha paranga Você é bom, acho que não Vou perguntar lá no posto Ipiranga Pra ver se eu sei, pra ver se eu acho Cê tá ligado, parça? Quer que eu não me rebaixo? Cê fala que meu cérebro tá de greve e não manda bem Os caminhoneiros me arrastam, ele está de greve também Ninguém sai do lugar igual a sua rima Parada, estagnada, enquanto eu chego e vou pra cima Eu sou o Salah, pode pá Se fudeu, titio, porque aqui você não me contundiu Epa, vamos lá Barulho para as rimas do Renan Andrade Mas era Andrade Recomeça, moleque, tá? Senta nós Geral, geral É, pra você ver Aqui tem que chegar e mandar o papo reto Sem a intercalada você não é o vice completo Cê entendeu? Essa aqui a fita é limitado Eu vou chegando, mandando no improvisado Aí, reféu, você é pau, você cai Tá ligado, parça? Eu vou chegando e rimo pra carai É o reféu Titio, não peço, refio da sua rima Pode pá Você não é BK Mas eu vou te brecar nesses castelos de ruínas Te mostro a força da construção da minha rima Bruta Tá ligado? Isso é embolado do engenho É rapadura, mas eu chego e mantém o desempenho É isso mesmo Meu parça, eu te explico E vou mandando a rima que vai mais além Cê sabe que no freestyle eu me identifico Hoje eu não vou perder pra você Entendeu? Cê é intercalada Não sou MC completo Cê é intercalada Eu bato nem você no papo reto É engraçado falar de intercalada Não posso, mas ele pode vir tentar E fazer essas merda forçada Mano, para um pouco Porque cê tenta falar desse bagulho E você mete o louco Porque hoje cê apanha pro repel Sua rima não tem imposto Imposto de piranga Nem imposto do chão Então, cê tá ligado? Tá em lugar nenhum Porque independente Cê não tem talento algum Cê sabe na pegada Não se intrigue Se é o Salão, sou Sérgio Ramos E hoje a batalha da aldeia É a Champions League Então, cê tá ligado mesmo? Eu proponho Hoje infelizmente eu tirei você do sonho Só que eu não sou igual o Sérgio Porque aqui eu sou real Eu te bato o microfone De 100% forma leal Quem esperou? Quem esperou? Quem esperou? Se matem Ai papai, a disco o Brasil gosta Que aqui o terceiro round é muito louco Grita Sague Aé e o seu talento hoje não vai ter surpresa Eu não sou completo, cê tão mais completo que as peças de Lego no Fischer Price Aê, e tá faltando mesmo, cê é um fraude Hoje sua peça vira Lego e vai parar no balde Ele, ou seja, o ramo, só que ele tá zoado Cê pode quebrar minha perna, mas não arda meu legado Cê entendeu? Cê falou que eu sou o Salah, mas eu sou bail Mandei de bicicleta, olha lá Cê tá errado, aqui não tem escombro Se o Salah quebrou a perna, que eu saiba, ele voa o ombro Então, aqui pra você é game over Cê fãzinho de internet, o EFA 100% poser Nada disso, presta atenção Cê sabe que eu te bato e nem é brasileirão Aí, parceira, é sem estresse Não é um EFA, só que você vai apanhar lá na CPF Na CPF, olha só, apanha junto Não tá aguentando lá e agora quer mudar de assunto Ah, então não dá agora a lopa Cê não tá na Champos, foi rebaixado, vai ligar a Copa Pode crer, não é moral, não tô na Shell Porque Brasil é orgulho nacional Cê entendeu? Já que é isso aí, titio Você falou do posto Shell E hoje eu te deixo... Futebol raiz é orgulho todo mundo O Ibis também é, é considerado o pior do mundo Então, cê tá ligado, cê é um cabaco Igual o Iber, você é ruim, mas também tem seu espaço Aposto o seu Ibis Aí, sem maldade Aí, parceiro, vai entregar uns Fibis Porque cê é entregador do Ibis Eu vou chegando no Cristal e tá ligado É isso mesmo, vive Acabou Rapaz, foi já Eu quero ouvir de vocês sem pedir, vai Palmas pra essa batalha, eu tenho que ficar pedindo, família Afi, maria Vai ficar uma canseira, hein Jesus Toma lá, põe uma hora aí de rima Grita pra um só Vocês conseguiram ouvir muito bem Que graças a Deus a gente tem um equipamento de som legal Tá? Barulho para as rimas do Refel Andrade Refel, próximo a fazer